Fala galera, beleza? Meu nome é Flaviano e esse é o canal Super Dicas Recentemente aí a gente estava conversando no meu trabalho e as pessoas tinham dúvidas de como colocar a legenda você usando o pendrive ou o HD direto no televisor e eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra poder ajudar a quem tem essa dúvida aí Esse televisor aqui é Samsung o que eu vou mostrar pra vocês serve tanto na Smart TV ou na TV normal desde que tenha a entrada USB e a primeira coisa que vocês tem que saber é acessar o menu tá aqui entre os quatro direcionais do televisor Samsung tem esse Enter aqui você aperta e já aparece aí o reprodutor do vídeo existem vários modelos mas o que eu vou mostrar aqui serve pra vocês tanto esse televisor aqui quanto o tem e lá o reprodutor de áudio e vídeo é diferente é o reprodutor de mídia você vem aqui em configurações primeira coisa que tem que saber você tem que saber a legenda tem que estar ligada se você desligar quando você for assistir o filme dublado você vem aqui e desliga só lembrando que a legenda é um arquivo SRT então você sempre tem que colocar na mesma pasta o arquivo SRT junto com o seu filme então se você for assistir dublado deixa desligado quer assistir legendado deixa ligado uma outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui é o tamanho o tamanho da legenda se você deixa ele grande ele invade um pouco a tela normalmente eu deixo normal ou pequeno voltamos configurações aqui tem várias configurações mas como que o objetivo é só mostrar a respeito da reprodução do vídeo a gente vem aqui em idioma do áudio normalmente quando você pega um arquivo aí que tem mais de um áudio normalmente é português e inglês se o seu utilizador tiver português normalmente o idioma 1 vai ser em português então se vocês vêm aqui põe o idioma 2 que ele vai estar em inglês e legendado já então pessoal e outra coisa quem tiver TV 3D tem que tomar cuidado porque a legenda 3D ela tem que ser exclusiva você tem que baixar você tem que pegar a legenda 3D tranquilo o restante aqui é só outras configurações como tamanho modo de imagem modo de som e outra coisa normalmente os televisores tem mais de uma entrada USB se o seu utilizador tiver uma entrada USB beleza só põe nessa mas igual a Samsung essa aqui tem 3 uma é uma entrada USB normal uma outra é para câmera então alguns televisores de Samsung já são compatíveis com a câmera de Samsung e tem uma que é HDD ou HD sempre que você for usar um filme você coloca nessa entrada USB HD tranquilo porque ela é mais compatível com alta resolução então é isso aí pessoal eu vou mostrar para vocês lá no o outro televisor só para vocês verem que é sempre a mesma coisa no televisor que não é Smart TV esse televisor aqui não é uma Smart TV como eu mostrei para vocês basta ter o leitor aí de USB você vem aqui no controle entre os 4 direcionais aperta o botão do meio só lembrando que é um televisor Samsung aí nós vamos até o menu de configurações aqui do aparelho aqui tem várias opções para a gente a gente vem aqui em legenda se você for assistir legendado você deixa ligado se não você deixa desligado quem for assistir filme dublado deixa desligado quem for assistir filme legendado deixa ligado é isso aí beleza fui e até mais tchau tchau